Olá pessoal, bem-vindos ao Robson! Meu nome é Robson e neste vídeo eu vou te ensinar como tocar uma das músicas mais famosas brasileiras, que é chamada Mas que Nada, de Jorge Benjó. Este vídeo tem três partes. Na primeira parte eu vou te ensinar as chaves, na segunda parte eu vou te ensinar o ritmo, e na terceira parte eu vou tocar e cantar Mas que Nada. Então, vamos para a primeira parte. Na primeira parte nós vamos usar o Fm7, Bbm7, a mesma forma, no 6th fret, Eb9, Fm7, Bbm7, 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 Bbm7. Então, nós vamos repetir todas essas chaves, e apenas mudar a última parte. Aqui. cbm9, Bbm7, 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 Bbm9, Bbf7, Bbm7, Bbm7, Bb7, Bbm7 and Bbm7. Aqui é Cb7, Bb6, Bbm7, Bb7, Bbmista, Bb7, Bb7, Bbm7. Bbm7. Ai agora vamos jogar a rotten parte. parte C7 sharp 9 F minor 7 repeat it 3 times and then C7 sus4 then C7 F minor 7 I'm going to play the whole second part mais que nada sai da minha frente que eu quero passar pois o samba está animado e eu quero é sambar the third part starts in Bb minor 7 chord Eb 9 Ab major 7 Db major 7 D minor 7 flat 5 Eb 9 F minor 7 then C7 sharp 9 and then we are going to back to the first part so the whole third part este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho samba de preto tu mais and back to the first part this rhythm is a kind of samba and we are going to use the thumb to play the bass and these three fingers to play the rest of the chords so you can choose a chord to play this rhythm I'm going to play an F minor 7 chord you can choose whatever you want ok we are going to play everybody these three fingers the thumb twice three fingers thumb twice twice again this is the first part of this rhythm now the second part of it we are going to play twice these three fingers three fingers the thumb once three fingers the thumb the thumb the second part will be like ok now I'm going to play the whole rhythm now I'm going to play this rhythm over and over and over ok so this is a rhythm to play this song of course you can vary you can try different rhythms just feel free and try fun things great things and have fun ok so guys this is how I play mas que nada on the guitar if you have a question about this lesson let me know in the comment please if you like this video give it a thumbs up and if you want to see more content like this subscribe to this channel before I play mas que nada I have a question for you what's your favorite Brazilian song let me know in the comment as well so thanks for watching and now I'm going to play mas que nada bye mas que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado E eu quero é sambar Este samba que é misto e de marado É sambar de preto velho Samba de preto Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Um samba que é misto e de marado Um samba que é misto e de marado